Oi gente, eu acabei de colocar meu cachecol e agora eu quero mostrar para vocês como estão minhas suculentas lá fora. Um monte de gente falou assim, ah Luara, mostra para a gente as suculentas. Então, eu não tenho muita suculenta, mas o pouquinho que eu tenho foi o que eu ganhei da minha mãe e eu vou mostrar agora para vocês. Fica ligadinha aí, não esqueça de deixar o seu joinha, seu comentário, que eu estou lá retornando para vocês e para o YouTube entender que esse é um vídeo legal. Antes de começar, eu quero lembrar a todos vocês que essas são as minhas suculentas do lado de fora de casa, né? Do inverno, que aguentam o inverno. Então, são cedos e sempre vivos, né? Elas aguentam o frio muito bem aqui na Alemanha. Não sei o nome assim de quem puder identificar certinho. Eu só sei que tem uma feterreina ali, que eu não sei o nome, que ela parece uma taturana ali atrás. Ela é bem linda. São plantas de pedras, né? São muito queridinhas aqui também na Alemanha. Essas vermelhinhas são as minhas favoritas. Todas elas. e a maioria delas eu ganhei de presente da minha mãe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Essa aqui é uma roseira minha linda, maravilhosa, é uma rosinha clara. No verão ela dá rosas lindas para mim. Então, essa aqui é uma sedum também, coisa mais linda. Eu estava olhando, cutucando lá no jardim e achei que ela tinha moída, ela estava linda e maravilhosa debaixo da minha rosa. Amém. 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 de pedra, olha como ele tá super lindo, quando eu vi ele eu levei um susto, porque ele dá umas flores lindas e maravilhosas, tá bem gordinho, bem hidratado, coisa mais linda, e eu tenho um que tá no vasinho também na bacia, mas ele não tá tão bonito, eu vou mostrar pra vocês. Hoje são as minhas levízias, que são brancas, que eu ganhei de presente também no passado, minha mãe tinha muitas, olha que lindas que elas estão ainda, algumas são estioladas, né, mas elas me dão flores lindas no verão, tô tão feliz que elas estão ali intactas, né, mas elas estão aqui nas minhas pedras, espero que vocês tenham gostado, clique em gostei, comente e até o próximo vídeo, muito obrigada pela presença de todos vocês, um beijo!